Jaque é patum Jaque é patum Oi, fronte! Você é casado? Eu sou a c******, sabia? Opa, eu sou... Foda-se se você é casado, eu sou mais famosa que a sua mulher. Gostoso. Ai, você tem uma cara de inteligente, hein? Tá fugindo de mim? Tá indo pra academia. Tá indo pra academia? O que você vai malhar hoje? Braços, glúteos? O que você vai fazer? Você me atende primeiro? Eu quero um sundae. Você não vai tomar sorvete aqui. Você não vai. Pessoas que nem você não tomam sorvete perto de mim. Dá licença, por favor. Você me atende primeiro, moça? E você sai daqui, sai de perto de mim. Eu tenho que ter dignidade pra tomar minha casquinha sozinha. Você pode levantar, por favor? Não me interessa se tem espaço. Eu vou sentar aqui. Senta aqui. Seu merda, vai, 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 vai. Eu vou ficar aqui sozinha. Seu merda, vai, vai, sai, vai, vai, vai. Não quero nem você perto de mim. Cuidado que você é do grupo de risco, hein? Cuidado. Eu vou ser atendida primeiro. E você sai de perto de mim. Eu não quero ser atendida com você perto. Sai de perto de mim. Tá? Saco! Eu não sou obrigada a comer perto de você. Sai... Você é um merda, tá? Você é um merda. Sai de perto de mim agora. Vai, vai, sai. Sai de perto de mim. Vamos, vamos. Saco! Você pode me atender primeiro, por favor? Mas eu tô na frente. Não, eu estou na frente. Sai de perto de mim, que eu não sou obrigada a ser atendida com você por perto. Sai de perto de mim. Eu não sou obrigada. Eu tenho muito mais dinheiro que você. Se sobrar, você leva. Tudo bem? Vem sempre aqui. Vem sempre aqui. Anota meu número. Pra você me mandar um nudes. É grande? Ou tá na média assim? Anota meu número pra você me mandar um nudes.